Ao usarmos o informe do Presidente da República sobre o Estado da Nação, temos o estudo de dois convidados, sendo eles, Egito Vaz e Adelson Rafael, dois analistas. Vamos começar com Egito Vaz, a fazer análise. Egito Vaz, qual a leitura que faz sobre este informe do Presidente da República sobre o Estado da Nação, notora que não fez referência, por exemplo, à questão da segurança, não fez referência também à questão da justiça? Muito obrigado e boa tarde. Eu acho que ele fez, de passagem, como sempre, mas antes, eu acho que, mais uma vez, desiludiu para mim, e se as pessoas estão à procura de razões da não participação política dos cidadãos, é mais um exemplo claro de um mau trabalho. Eu sempre tenho insistido nas últimas semanas que se existe alguém que em 2011 não trabalhou, o Presidente da República, e aqui está mais um exemplo claro de um informe das atividades, Adelson. Esse não é um informe sobre o Estado da Nação. Esse é um informe das atividades e não das realizações. O que é que esperava ouvir do Presidente da República? Em termos concretos. Bom, em termos concretos, eu esperava ouvir da reflexão sobre como o país se comportou, quais, primeiro, situando os cidadãos sobre os principais desafios, e como esse governo, juntamente com os cidadãos, porque nação somos todos nós, ele não há de vir aqui, não veio, está na Senhora da República, a dizer apenas daquilo que ele fez. Sabe, este governo tem um problema, e esse relator tem um problema, chamada problemática teleológica, o triunfalismo. Ok. Isto é extremamente grave para uma comunicação política que se pense. E aqui está o exemplo, claro, de uma comunicação política mal feita. O que é que espera para os próximos tempos em função daquilo que foi o discurso do Presidente da República? Bom, a primeira coisa, a primeira garantia que eu gostava de dar ao povo de São Vicano é que o Presidente da República, até terminar o seu mandato, jamais dirá que o Estado da Nação é bom, ou só podia ser mau, mas também já não pode dizer que o Estado da Nação é mau, porque sendo ele o timoneiro da nação, se ele atira toalhas ao chão, o que será de nós? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu acho que o próximo ano, se o governo trabalhar ou mudar pelo menos a forma como veio trabalhando, de uma forma trabalhada, diga-se a passagem, em 2011, poderemos ter, se calhar, alguns ganhos significativos, em virtude de alguns investimentos que foram feitos em várias áreas, em setores, por exemplo, mineiro, mas eu tenho um problema para 2012, é que no orçamento recentemente aprovado, os setores sociais foram mais uma vez penalizados, em detrimento das armas, que o Estado moçambicano vai comprar, para ainda mais reprimir os direitos de cidadania, os direitos, os mais lamentáveis direitos, portanto, humanos, do povo moçambicano. Este, que se diz que é maravilhoso. Jibás, Adelso, gostaria de ouvir ainda de vós, só mais uma questão. O Presidente da República disse durante o discurso que o país tem estado a crescer, queria ouvir, qual é a sua sensibilidade em relação a este aspecto, quando o Presidente da República diz que o país está a crescer? Bom, aqui é um pouco de brincadeira com os números e com a linguagem económica. O país sempre continuará a crescer 7% ou 8%, se calhar mesmo a 5%, mas este crescimento económico, até que ele se reflita no bolso das pessoas, será muito difícil para um cidadão comum. Aliás, tem que sempre recordar aqui que o Estado-geral da nação tem que refletir aquilo que, na verdade, são os sentimentos gerais da nação, e não dele como Presidente da República e dos seus ministros, mas também de todos nós. pelo que o crescimento pode existir, mas se não existir uma redistribuição administrativa, políticas públicas redistributivas que consigam tirar a maioria da população da pobreza em que está, definitivamente continuaremos a enfrentar os mesmos problemas. Antes de terminar, uma coisa muito interessante, o Presidente da República perdeu, recebeu a oportunidade de ficar calado ou mesmo de não escrever nada. Em relação, por exemplo, às políticas anti-pobreza. Falou-se, por exemplo, das políticas da pobreza ocupada. Esta é uma canção que desde há muito tempo vem falando, sem, contudo, nos mostrar aspectos concretos sobre os resultados. A cesta básica, ele não disse absolutamente nada da falta de respeito que ele teve para com os cidadãos. A questão falou do emprego, políticas para o emprego, mas depois, logo de seguida, menciona apenas a construção de três escolas de formação, uma em cada região. Desculpa. É isso que se diz política para o emprego? É isso que se diz política para a anti-pobreza? É isso. Esses são os elementos mais interessantes. Nós gostaríamos de ver os denunciados e refletidos, não sei o fome. Pelo que, mais uma vez, há o deslutido bastante. Bem, adeus, Sr. Paulo, coloque-lhe a mesma questão.